Quero oferecer pra galera de Volta Redonda toda vez que a gente tá aqui no Soisidoro com as festanças julinas aniversário da Luzia a gente canta essas modas e oferece pra essa galera maravilhosa que tá sempre nos curtindo e quanto é prazeroso a gente chegar na casa do Soisidoro no dia do aniversário, esse terreiro tá lotado de um canto no outro, isso é bom demais da conta. Então vamos matar a saudade com essa música aqui, com todo o carinho pra vocês Bora meu filho! Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Não aguento esta saudade Oh, mundão de solidão Juro que eu me arrependi Falta você perdoar Eu não aguento esta saudade E esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar comigo Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Os braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Segura Oh, saudade matadeira Juro que me arrependi Falta você perdoar Eu não aguento esta saudade Eu não aguento esta saudade Eu não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Eu não aguento esta saudade Sou passarinho que voa Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Adiós, senhora Adiós Adiós